Eu preciso conversar com vocês sobre o método pirâmide. Por quê? Porque eu vou falar com vocês sobre modelo de periodização piramidal. Então, eu preciso explicar para vocês a pirâmide aqui. Bom, como a gente já conversou sobre a escala de repetições e reserva, vai ficar bem mais tranquilo para você. O que é o método pirâmide? O método pirâmide tem a premissa de aumentar a intensidade e diminuir o volume ao longo da execução das séries. O método pirâmide, quando ele surgiu, ele surgiu partindo da uma repetição máxima, do 100%, seja crescente ou decrescente. Então, aqui tem uma pirâmide desenhada para vocês. Eu vou colocar aqui uma faixa de repetições, começando com 20 e chegando lá em 1RM. Cada quantidade de repetições está relacionada com uma porcentagem da sua intensidade máxima. Então, se eu faço uma repetição até a falha, essa uma repetição é a minha capacidade máxima de realizar trabalho. Se eu faço duas, eu estou a 98%, 97% da minha repetição máxima. Isso se eu for até a falha. E assim por diante. Então, o método pirâmide, quando ele surgiu, ele surgiu com a proposta de quebrar justamente essa rotina de treino para eliminar a monotonia, por exemplo, das séries múltiplas. A pirâmide é um método de séries múltiplas. Só porque, quando a gente fala da raiz da pirâmide, séries múltiplas é tipo 3 de 10, 4 de 15, 5 de 8. Isso é séries múltiplas. A pirâmide também é? Sim. Só que a pirâmide vai ter oscilação de carga de treino pelo volume e pela intensidade ao longo da execução. Então, a gente tem a pirâmide que é crescente e a gente tem a pirâmide que é decrescente. Tem diferença entre as duas. A crescente parte do pressuposto que eu faço uma série, por exemplo, 6 repetições, eu vou descansar, aumentar o peso. Quando eu aumento o peso, o número de repetições cai. Opa! Princípio da interdependência, volume e intensidade. De novo o princípio, está vendo? Tudo é explicado pelo princípio. Se eu aumento a intensidade, eu diminuo o volume. Se eu aumento o volume, eu diminuo a intensidade. Então, se eu fiz aqui 6 repetições com um peso X e eu vou fazer menos repetições depois do descanso, eu posso aumentar o peso. As repetições caiu, o volume, a intensidade aumentou. Se a intensidade aumentou, crescente. A pirâmide é sempre de acordo com a intensidade. Cresceu, crescente. 6, 4, 2, 1. Só que quando a gente fala, teoricamente, da pirâmide crescente, nós estamos sempre olhando por 1RM. Então, tem que fechar em 1RM. Esse é um exemplo. 4 séries. Primeira de 6, segunda de 4, terceira de 2. E a quarta série, uma repetição. Isso é pirâmide crescente. A decrescente é o contrário. Eu começo com uma repetição máxima e termino com uma faixa de repetições qualquer. Nesse exemplo, começa com 1, termina com 8. Faz a 4 ali intermediariamente falando. Isso é a pirâmide crescente e decrescente. Beleza? Agora, o que a gente tem dentro das salas de peso, a maioria dos casos no fitness, na hipertrofia, no emagrecimento, na saúde como um todo, porque a pirâmide crescente e a decrescente é muito usada no esporte. Aí sim, os caras usam o RM. Algumas pessoas, seja um masculino, feminino, que já treinam em um nível mais elevado, eventualmente fazem algumas séries com RM. Tudo bem. Mas na sua grande maioria, nós temos um desenvolvimento do método pirâmide na mesma premissa, que é os métodos truncados. A gente chama de pirâmide truncada. Ou seja, nós selecionamos uma faixa de repetições para que exista um estímulo adequado para aquilo que se quer. E a truncada, ela tem a crescente, o famoso 10, 8, 6, ele é um tipo de pirâmide truncada. Por que crescente? Porque aumenta o peso ao longo das séries. Primeira de 10, descansa, aumenta, descansa, aumenta. E a decrescente, eu tenho um exemplo aqui, 8, 10, 12. Eu começo com uma intensidade maior e vou diminuindo ao longo da execução. Por questão de logística, segurança, a pirâmide truncada é bastante utilizada. Vocês sabem muito bem, conhecem muito bem. Para quem treina ou para quem trabalha com musculação, sabe disso. É claro que essas faixas de repetições a gente pode alterar da forma que nós, como profissionais, achamos necessário para o desenvolvimento do aluno. É muito importante que a gente tenha consciência disso. Aqui eu coloquei exemplos, inclusive, que são mais clássicos, que eu acredito que sejam mais da realidade de vocês, para ilustrar. As repetições, elas são simplesmente para que a gente consiga manipular ao longo da periodização. Aí tem um exemplo de pirâmide crescente, pirâmide decrescente em um treinamento de peitoral. Por exemplo, supino reto, pec-dec e o cross, né? O cross-over. Olha só, três exercícios. Um multi-articular, dois mono-articular, está vendo? Um multi, dois mono. Crescente. Quatro séries, oito, cinco, três, um. Três séries, seis, quatro, um. Três séries, dez, cinco, um. Sempre fecha no um, está vendo? E isso é pirâmide crescente. Como é que eu poderia manipular isso aí? Se eu coloco o cross-over primeiro ao invés do supino, pronto, eu já mudo o estímulo. Não precisa alterar nada nas repetições, não precisa alterar nada nas séries, só o fato de eu colocar o cross-over primeiro eu já altero o estímulo do aluno. Provavelmente ele vai fazer o cross-over com mais peso do que se ele fizesse aqui em terceiro lugar. Ou seja, a ordem e a complexidade do exercício interfere também naquilo que eu quero atingir com o meu aluno. Decrescente, quatro séries. Começa sempre com uma repetição, está vendo? Um, três, cinco, sete. Três séries, um, quatro, dez. Três séries, um, cinco, doze. Pirâmide decrescente. Então aqui eu tenho modelos de acordo com a literatura que são crescente e decrescente. E quando eu falo na truncada, que é o que mais acontece nas salas de peso, no personal trainer, eu tenho bons exemplos aí para vocês. Eu só mudei a estrutura do programa, mantive os exercícios. Ou seja, o que eu manipulei agora? O método, está vendo? Antes eu manipulei ali no exemplo que eu dei para vocês, falei ali se mudar o cross-over para o supino. Agora aqui eu mudei o método. Aqui agora ao invés de fazer pirâmide crescente ou decrescente, você vai fazer truncada. Três séries, doze, dez, oito. Três séries, dez, oito, seis. Três séries, doze, nove, seis. Decrescente, seis, dez, quatorze. Oito, dez, doze. Oito, nove, dez. Para que eu uso isso? Eu uso isso para motivar o meu aluno. Eu uso isso para dar aderência ao aluno. Sabe o que é interessante nesse tipo de método? A pessoa está sempre atenta na sua prescrição. Porque se é uma pessoa que tem dificuldade de decorar o treino, tem dificuldade de lembrar das coisas, quando você faz uma pequena mudança ou você trabalha com um excesso, entre aspas, excesso de números, a pessoa fica com a alentia o tempo todo. Ela está sempre perguntando para ti as coisas. Isso é muito bom do ponto de vista de aderência. Porque se a pessoa vem até você e você atende bem ela, ela não te larga mais. Se a pessoa te atende bem, você tem uma dúvida, você vai atrás de um professor, de uma professora, que ele te responde, o que você vai fazer na próxima vez que você tiver uma dúvida? Você vai atrás de novo daquele professor, que ele sabe que ele responde. Na mesma forma, o treino também serve para isso. Aderência e motivação. Os métodos de treino são interessantes para isso. Certo? Galera, então olha só. Para a gente chegar aqui... Galera, então olha só.